a entrega concluída aí deixei com o porteiro é deu nove reais e noventa e um foi bom essa taxa vem corre corre quase 10 reais do sonho doce sentido praia estranhei essa taxa agora e aí boy rapaz se não tiver tudo lá dentro com o pedido não tem entrega vamos ver parece que o aplicativo tá bugado hoje de novo então ninguém quer trabalhar hoje sexta-feira tomando uma então diga uma coisa aí como é que é trabalhar na bichinha dessa aqui econômica confortável a economia depende um pouco do outro é da mão aqui né olha rapaz lado cuscuz também não precisa o cara tá né punho cerrado aqui ela vai sair é basicamente todas as motos não é não só que atingir para ser um auto manual você tem que ter volta para você que você sobe e não se mantém aqui ela vai ela vai chegar a 60 70 e tu fala bom pra mim tá bom beleza se tu manter ela vai chegar a 40 40 agora se tu enrolar o cabo de vez é porque tem motoboy tem motociclista não acredito quando a gente posta economia que a gente faz mas não sabe que a gente anda das mães aqui dosando né é gente que anda com punho colado fazendo entrega por aí o rendimento seu do dia você pode fazer 200 pode fazer sei lá 150 né mas se você enrolar o punho você vai gastar a gasolina você não vai não vai isso é isso a longo prazo né gasta mais ainda tem que ter um equilíbrio é uma balança tem que saber o que aconteceu hoje comigo uma hora e meia esperando para pegar a primeira entrega do ipod lá no sonho doce peguei uma entrega de quase 10 reais deixei aqui no cabo branco é região das praias aqui tocou fui ali no sesque ali na praia tocou bar de cuscuz uma taxa de 14 e alguma coisa quase 15 reais então eu já vou ter aí 25 acho que 25 reais não 20 24 uns quebradinho quase 25 o que eu vou especular agora é que talvez o ipod esteja fazendo um controle de ganhos pense bem aí comigo se isso pode estar acontecendo pegadinha subir aqui mas realmente lá na frente é mais próximo será que isso pode estar acontecendo pessoal controle de ganho tem dias aí que eu não chego a 40 reais dá 36 34 32 no almoço e isso em dias de baixa demanda é porque às vezes eu não rodo mas se eu rodasse a noite também eu faria aí uns 80 reais talvez batesse minha meta que eu estipulo uma meta de 100 reais por dia quando eu rodo entre 7 e 8 horas então é isso aí que eu vou deixar aí essa essa interrogação aí será que está havendo controle de ganhos aí ele ao ipod distribui as entregas é porque o ipod declara uma coisa e na prática acontece outra não é verdade por mais que o ipod responda aí a reclamação dos entregadores a gente sente que é diferente na prática o que acontece antes não era assim os entregadores aí que se dedicavam mesmo a plataforma fazer um de 15 reais para cima de entrega eu cheguei a fazer eu cheguei a fazer acho que 30 32 entregas quando eu rodei mesmo peguei um domingo aí eu dei umas 10 horas eu seguido foi almoço lanche e parte da janta mais 30 entrega eu como nuvem entregadores a eles aí fazendo mais de 40 entrega caiu de repente aí e tem gente aí que tá ainda sentindo os efeitos aí dessa mudança eu especulo um controle de ganhos aí vamos pegar esse retorno é não é direto viu eu ia pegando errado onde eu vou é bairro cristo uma taxa de quase 15 conto eu tenho uma possibilidade aqui aqui é a grande do governador ao lado aqui a gente chama de beira rio mas é ministro josé américa eu tenho a possibilidade de pegar pelo castelo branco e tenho a possibilidade de pegar a br então vou pegar a br aqui no ex está informando que eu vou chegar em 11 minutos e 8,6 quilômetros pegando pelo castelo branco vamos ver pela br aumentou aí para 9.1 quilômetros vamos ver aí aí eu digo a vocês às vezes você escolhe um caminho que aumenta a distância mas diminui o tempo de chegada você chega mais rápido que eu vou pegar uma br com certeza aí vai ser bem mais rápido no final dessa entrega vai ser bem melhor vamos pegar o retorno e pegar a via ali que dá acesso a br agora que vou ter que passar na frente desse carro é o jeito agora vou logo para a faixa da direita não dá para passar esse carro olha a plaquinha aí BR-230 vixi onde tem um caminhão aí para provocar acidentes mesmo não acesso pronto ó pegou aqui ó BR-230 já diminuiu o tempo aqui para 7 minutos deixa eu ver se eu adivino mais eu vou botar 100 quilômetros aqui velocidade constante 100 quilômetros 100 quilômetros nessa moto aqui dá 7 mil giros vai beber um pouquinho mas é necessário agora pancada de vento que eu tô sentindo aqui meu amigo inclusive na moto de lateral é forte viu caramba o cara vai ultrapassar a moto não passa nem para uma bora bora rapaz já teve uma batida aqui eu não acredito não acidente olha é o bobo ainda vai cair moto entrega deita retrovisor ali arrancado do carro é meu amigo chegamos é galera entrega concluído aqui taxa alta R$ 14,70 muito bom quase R$ 15,00 do bar do cuscuz chegamos aqui galera não tá na mesa que é essa casinha aí pronto galera saiu ligeirinho viu acho que não deu 5 minutos é bastante rápido aqui tem estão todas amarradinhas um bocado de quentinha pronto pronto deu tudo certo eu ainda prefiro assim mais assim cheia que não tem perigo delas ficarem solta e derramar vamos embora sai as torres mais uma vez aqui a gente passa por um lugar mais de uma vez durante o dia o que muda são as situações vou pegar ali castelo branco ao meu lado direito do outro lado o lado oposto ali ó tá o FPB eu tenho a possibilidade de pegar pelo castelo branco ou direto 5 minutos 3,2 km vamos ver por aqui mudando agora 5 minutos 2,8 tá vendo cuidado aí faça sua rota veja a rota que o GPS indica e veja uma rota da sua cabeça aí que seja melhor faça um atalho cortei bastante aqui ó melhor o GPS tá dentro da sua cabeça hehehe vou fingir GPS não você vai acabar tá fazendo fazendo a distância uma rota maior na toé que o iFood tem costume de diminuir o dinheiro quando eu pego atalho e faço a rota mais curta estamos bem perto agora 790 metros de distância é é eu acho que vou ter que fazer o retorno vou entrar não posso entrar aqui não deixa eu ver se eu posso entrar aqui é aqui a entrega puxa é eu puxando tem entrega que a gente não tem contato com o cliente só deixar e tá resolvido isso aí 8 reais e 70 3 entregas 1 hora e 24 agora eu tô aqui em Tita vou mostrar pra vocês alguns detalhes aqui das entregas que eu fiz hoje no horário de almoço hoje eu só fiz hora mesmo entrega que é bom nada eu saí de umas 10 horas de casa achando que ia ser bom por ser uma sexta-feira né primeira entrega que eu peguei foi de 12 horas e 9 minutos a segunda de 12h36 e a terceira de 1 e 9 e de 1 e 9 até as 3 acho que 3 e 20 por aí não tocou mais nada e eu fui pra casa o detalhe aqui das entregas tá vendo e é isso aí as vezes a pessoa faz só hora no iFood nada de entrega quer aparecer no youtube eu posso te filmar? vou usar lá? não pode não galera eu tô aqui em Tita aqui ó empresário forte Tita hamburgueria olha Tita levei 2 rejeitos aqui do iFood 2 rejeitos aqui do nada na terceira entrega pegou tô com a entrega aqui do Tita 7 7 7 4 6 já tá saindo galera ali tá tá dando gás e ali Tita também não para não hamburgueria com força dá emprego pra muito motoboy aqui em João Pessoa não para vai e volta que seria de mim se não fosse motoboy é também tem isso né Tita um ajuda o outro somos parceiro é parceiro fiel vamos esperar aí agora galera saindo aqui de Tita rapaz um pedido que durou uma hora e meia viu tentei pedir até uma segunda taxa de espera não entrou me responda aí se o iFood tá tá pagando segunda taxa de espera porque eu não consegui não perdi a perdi e nada entrou só uma taxa de espera rapaz tem dia no iFood que você só faz hora viu uma hora e meia aí perdida entrou uma taxinha de espera uma hora e meia no horário de almoço é perdida também para depois começar a fazer as entregas e mais um tempo sem pegar entrega nenhuma que eu fui para casa então estou fazendo esse vídeo aqui para mostrar para vocês que a gente perde muito tempo e não faz uma grana tão boa não é todo dia que é boa não viu seguindo aqui a rua Rosa Lima dos Santos vou descer agora a ladeira do Timbó essa entrega no alto plano vamos embora vai ser minha única entrega aí ó 9h24 da noite pode ir estou lhe vendo é vamos dar um gás aqui né vou passar para a direita pronto galera finalmente a única entrega da noite aí concluída 9h30 R$ 8,95 offline né R$ 46,73 é foi isso que eu fiz hoje está aí para vocês verem nem todo dia é dia bom não tem dia que você só faz hora no iFood também porque eu sou teimoso né vários aplicativos para rodar aí eu fico insistindo vamos simbora vamos simbora galera gostou aí do vídeo de me acompanhar mais uma vez nesse dia de luta deixa o like se inscreve que eu estou sempre postando vídeo aí minha vontade é postar vídeo todo dia mesmo viu vai vaqueiro vamos ver se eu pego ele ali puxa é ligeiro viu então galera até o próximo vídeo então galera até o próximo vídeo